A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que declara a banda Aves Sangria patrimônio cultural e material do Recife. A iniciativa partiu da vereadora Cida Pedrosa. A banda Aves Sangria é uma banda que se estabelece na década de 70 em Recife, a partir da junção de alguns jovens para tocar o melhor rock nacional, fazendo uma junção importante de ritmos, que é juntar rock com afoxé, rock com frevo, rock com caboclinho, rock com maracatu. Então, essa junção dos nossos ritmos tão caros com o rock, que dá essa psicodelia da Aves Sangria, eles foram absolutamente pioneiros. Eles lançaram uma música linda chamada Seu Valdir, e a ditadura militar mandou apreender o disco, porque eles entenderam que a música Seu Valdir ia de encontro aos bons costumes. A banda se separou ali naquele momento difícil da ditadura militar, depois nos anos 2000, ali para 2014, eles se juntam com alguns membros remanescentes da banda, voltam a tocar juntos, e a partir daí, a Aves Sangria renasce com o Fênix. Eles agora têm mais de 70 anos e voltam aos palcos para nos encantar. Viva a Aves Sangria, quem não conhece a banda, busca, busca saber que música é essa, que é uma música que encanta gerações. E vinho, presente, Israel, semente proibida, presente, Laílson, presente, e presente e vivos aqui, entre nós, lutando, singrando a música, Almir e Marco Polo. Viva a Aves.